Aqui no Brasil, a campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 15 de abril. Vão ser distribuídas mais de 40 milhões de doses da vacina, que protege contra três subtipos do vírus da gripe. Este ano, a campanha vai priorizar os doentes crônicos e as mulheres até 45 dias depois do parto. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 31 milhões e 300 mil pessoas em todo o país, o que equivale a 80% do público-alvo. São crianças de seis meses a dois anos, gestantes, idosos, trabalhadores da saúde, população indígena e carcerária. Para isso, serão distribuídas 43 milhões de doses da vacina, que protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no inverno passado, o AH1N1, o AH3N2 e a influenza B. A vacina todo ano é feita com os vírus que estão circulando naquele momento. E se vacinar de 15 a 26 de abril, é o melhor momento para estar protegido quando começa o inverno no nosso país. A novidade na campanha deste ano é priorizar também a vacinação de portadores de doenças crônicas, como pulmonares, renais e obesidade mórbida. E ainda mulheres até 45 dias depois do parto. Para esse público, o acesso será ampliado em toda a rede pública. É só procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, com a receita do médico ou com a informação do próprio coordenador do serviço, que a vacina estará disponível para você, independente da sua idade. E para alcançar a meta de vacinação, o Ministério da Saúde vai estimular estados e municípios a promoverem a busca ativa. Os técnicos de saúde devem ir de casa em casa, fazendo o apelo para a vacinação. Experiências como já tem o município de Porto Alegre, que faz busca ativa de idosos dentro do domicílio, na casa das pessoas, busca ativa das pessoas que têm doenças crônicas, busca ativa das gestantes, das puéperas, é fundamental, sobretudo no sudeste e no sul do país. A campanha vai até 26 de abril. O sul e o sudeste são as regiões com maior concentração de idosos e casos de gripe. Por isso, o Ministério da Saúde vai intensificar a vacinação nessas áreas.